Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a XP. Muda as regras do cartão Visa Infinity. Agora pode chegar a 2,2 pontos por dólar gasto o cartão XP Visa Infinity. Já fizemos uma matéria? Fizemos aí um vídeo explicando para vocês na live, nossos vídeos e nosso blog sobre a mudança da XP. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Para ilustrar para vocês aqui, o cartão XP tem duas versões. O XP normal, que é o XP Vs Infinity One, que é o cartão de entrada da XP, onde o cliente pode investir R$ 5.000 e ter ali com ele o cartão XP One com os benefícios de dois acessos às salas VIP do Dragon Pass e também a compartilhar agora os pontos ou cashback. Só para você ter uma ideia, o XP One, para você ganhar o cashback, você precisa ter um gasto igual ou superior a R$ 3.000 para pontuar 1% de cashback em todas as suas compras. Se você gastar de até R$ 1.500, ele não vai pontuar nada. A partir de R$ 1.500 a R$ 2.999,99, pontua 0,5 de cashback nas suas compras. E a partir de R$ 3.000, pontua então 1% de cashback, tá certo? Gastando por mês R$ 3.000, você ativa o benefício dessa LAVIP. Ou seja, de uma fatura para outra, você precisa ter um valor gasto mensal de R$ 3.000,00 para que o benefício dessa LAVIP continue ativo para você e para os seus adicionais, total de seis adicionais gratuitos. O cartão titular também é sem anuidade nenhuma, tá certo? E então o XP seria essa opção do XP One. Já já vou falar dos pontos. O XP Vizinfini, que é aquele cartão que você investe R$ 50.000,00 para você ter o cartão de crédito da XP sem anuidade, também com seis adicionais grátis. No entanto, para você pontuar nele, não tem essa exigência de gastos mensais como acontece com o XP One. Ou seja, se você gastar R$ 1.000, R$ 2.000,00, será 1% de cashback nas suas compras. O cartão também não tem anuidade nem para o titular, nem para os adicionais. Porém, para você usar a LAVIP, você tem que ativar o valor mensal em fatura de R$ 3.000,00 mensais. Ou seja, se você gastar menos de R$ 3.000,00 e for numa LAVIP, o cartão vai estar bloqueado para usar na LAVIP de graça. Ou seja, você tem quatro acessos gratuitos para usar em LAVIP através do Dragon PES, o Visa Airport Companion. Então, tanto você titular, quanto os seus seis cartões adicionais, quatro acessos cada. Mas com a exigência de ter aí R$ 3.000,00 de gastos mensais para os cartões XP Visa Infinity, tá certo? Para aplicar nesse cartão, R$ 50.000,00 de investimentos para ter o cartão da XP Visa Infinity. Vamos ver a matéria então referente à mudança do cartão XP Pontos. Boas notícias para clientes do cartão XP. O Banco Digital XP agora oferece a opção de acumular pontos no cartão de crédito, além de tradicional cashback, esta novidade pode tornar o cartão XP uma excelente opção para quem busca acumular pontos de maneira eficiente. Os pontos acumulados pelo cartão XP serão chamados de pontos XP e poderão ser transferidos gratuitamente para a Livelo. Esta é uma grande vantagem, pois a Livelo participa de diversas promoções de acúmulo, resgate e transferência de pontos para os principais parceiros aéreos. A pontuação vai se funcionar da seguinte forma. Até R$ 7.500,00 na fatura, a pontuação será de R$ 1,6 a cada dólar gasto. E já acima de R$ 7.500,00 será R$ 2,2 a cada dólar gasto. Para você ter acesso à pontuação e trocar os cashbacks por pontos, você pode fazer isso uma vez por mês a cada fatura fechada. Ou seja, fechou a fatura, se você quiser mudar para a opção cashback, você pode, tem que esperar um mês depois para mudar de volta para pontos. Você não pode ficar trocando o tempo todo pontos cashback, pontos cashback no meio do caminho, tá certo? Bem, acesse o aplicativo XP e siga as opções, cartões de crédito, toque na opção investback e selecione trocar pontos XP, conforme a operação em trocar benefício. Nota, a troca entre investback e pontos XP pode ser feita a qualquer momento, respeitando um período de carência de 30 dias. Benefício a mais aí no cartão da XP, né? Transferência gratuita de pontos para a Livelo, aumenta as opções de resgate e maximiza o valor dos pontos. Pontos que nunca expiram, tranquilidade para acumular pontos sem pressa. Benefício Visa Infinity, inclui seguro, assistência, programa de benefícios exclusivos. Salavip, duas entradas gratuitas no programa Dragon Pass Visa Airport Companion, mensais de R$ 3 mil, no caso, por fatura, para gerar o acesso gratuito. E quatro entradas gratuitas para clientes com investimentos de R$ 50 mil ou mais, e também para ativar os acessos na Salavip, preciso dos gastos mensais de R$ 3 mil aí. Bem, só para que você saiba, a XP Visa Infinity, ele é um cartão legal aí para o mercado, pois não tem anuidade, não tem tarifa, então acaba tendo esse custo da anuidade, você elimina por não ter. Só que a XP colocou uma regra que para usar a Salavip, você precisa de ter o gasto mensal de R$ 3 mil. Então, você imagina que você deu um cartão para sua esposa, para o seu filho, para o seu primo e tal, e aí você usou dois acessos no mês, que deixou a fatura certinho, você conseguiu usar. Para a sua esposa conseguir usar os dois acessos no mês seguinte, a fatura precisa ter R$ 3 mil também. Se o seu primo for usar, tem que ter a fatura de R$ 3 mil, ou seja, ela obriga você a ter um valor mensal de R$ 3 mil para usar os benefícios dos cartões XP Visa Infinity. Bem, além disso, ele traz agora consigo pontuação. E isso aqui é uma situação legal, por quê? Porque a XP até então, ela sempre bateu na tecla que cashback é melhor que pontos. E eu me lembro muito bem que os agentes autônomos da XP vinha falar comigo, quando eu indicava eles aqui no canal, eles iam falar que tinha reuniões, treinamento, que o cashback gera isso e tal, e pá, pá, e não cola. Porque nós provamos, eu mostrava para eles, que o que eles falavam não tinha coesão. Porque quando você faz uma estratégia de usar os pontos para viajar mais barato, você ganha mais milhas, você faz com que milhas se transformem em viagens. Hoje é possível você viajar com 1.700 milhas, 2.000 milhas, para algum lugar promocional. Mas você não consegue viajar com R$ 50,00 em um passagem aérea. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Cashback, ele é bom, sim, gera investimentos, está tudo certinho, não tem nada de errado. Inclusive, nos Estados Unidos, o cashback é muito forte. Só que no Brasil, a moda aqui é pontuação. A estratégia de viagens aqui é com pontos. Então, as pessoas hoje viajam muito mais barato, de executiva, de primeira classe, de fourth class, com pontos. Quem sabe usar, agora ensina aqui direitinho para vocês todos os dias nas lives, não tem como dar errado. Então, essa jogada que a XP fez, de transformar cashback em pontos, faz com que o cartão dela continue sendo agora agressivo ao mercado. Uma porquê? Por mais que existem as regras de sala VIP e regras para ganhar pontuação, que é acima de R$ 7.500, pontua R$ 2,2 e abaixo R$ 1,6. Ele é um cartão que agora tem a preferência para os clientes escolherem entre cashback e pontos. E eu acho super saudável isso. Inclusive, hoje, os bancos todos fazem isso. O Itaú faz hoje. O cliente pode escolher cashback ou pontos. O Santander pode escolher cashback ou pontos. A Porto Seguro pode escolher cashback ou pontos. A Livelo pode escolher cashback ou pontos. Então, hoje, não tem necessidade com a XP de você manter 1% de cashback na XP. Hoje, por exemplo, você pode tirar o cartão da XP, os pontos da XP, jogar para a Livelo, por exemplo, e esperar uma jogada estratégica. Transfira os pontos da Livelo para a Azul com 100%. Transfira os pontos da Livelo para a Smiles com 100%. Você dobra o valor do cashback nessa jogada que você faz. Então, é muito mais vantajoso. Então, agora, você tem um cartão bom da XP junto ao mercado. Lógico, ele é limitado na sala VIP, não é limitado. Ele é limitado em sala VIP. Então, você acaba tendo um cartão limitado com 4 acessos ou 2 acessos, dependendo de como você fez o investimento. Mas tem sala VIP, tem pontuação, tem cashback. Ou seja, ele entra hoje no que é o mercado brasileiro em cashback e pontos. Tá certo? Ficou bem legal agora o cartão XP. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar um abraço, então. Léo Rodrigues, um grande abraço. Anderson Dick, um grande abraço. Michael David, um grande abraço. Fabrício Nascimento. E Leonardo Santos. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho